Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, se você está voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura de opções, uma leitura intuitiva para você escolher as suas opções aí, para ver quais as mensagens, ou qual a mensagem que esses orixás maravilhosos vão trazer hoje aqui para mim. Então já vou mostrar para vocês quais são as opções, uau, energia da emergência aqui da geometria sagrada arturiana, número 25, caso o número seja importante para alguém, combina com a minha blusa. Vocês vão ver, olha que bonitinho, tudo roxinho, olha que lindo, aqui, energia da emergência. A frequência da emergência nos convida a viver a nossa realidade com a inocência e o encantamento da infância, para contemplar e celebrar a beleza que nos rodeia. Coisa linda, né? Uma energia aí que faz a gente olhar em volta e enxergar o quanto esse nosso planetinha é lindo, né? E quem vem trazer o recado para você hoje, que você está precisando ouvir, às vezes não é o que a gente está querendo, mas é o que a gente está precisando, a espiritualidade funciona assim, né? Eu estou aqui com as nossas maravilhosas Iemanjá e Oxum. Então, número 1, aqui, o montinho de número 1, ou opção de número 1, Iemanjá, ou para você que se conecta mais com a pedrinha, eu estou aqui com a selenita azul ou a espada de Arcanjo Miguel. Então, Iemanjá ou selenita azul. E a segunda opção, Oxum, minha mãe maravilhosa, e a pedrinha pirita, tá? Oxum e a pedrinha pirita. Veja aí qual opção você quer, eu vou deixar a minutagem na descrição do vídeo, fique à vontade para assistir as duas, caso você sinta no coração, tá joia? E eu vou começar aqui pedindo para você se conectar comigo, um minutinho, vamos aqui fazer uma mentalização, abrir um escudo de proteção aqui para recebermos essa energia linda dos orixás. Vamos lá. Feche os olhos, se você puder, aqui comigo, um minutinho, coloque as mãos voltadas, as palmas das mãos voltadas para cima, num gesto de receptividade. E respira fundo comigo, eu venho nesse momento me conectar com os meus mentores, minha egrégora de luz, meus amigos espirituais, para pedir o suporte e a permissão para fazer esse trabalho em conjunto. E com a permissão dos mentores, da egrégora de luz, dos amigos espirituais, de cada alma que se conecte aqui com essa mensagem. Para que apenas as informações que tragam paz, luz, tranquilidade e orientação para os seus caminhos sejam trazidos até essa mesa. Agradeço a presença de todos aqui reunidos e agradeço e honro imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Na presença sagrada do Eu Sou, eu invoco um tubo de luz azul do primeiro raio da Fraternidade Branca com as bênçãos e a proteção do amado Mestre Omória e Arcanjo Miguel. Que esse tubo de luz azul esteja em volta, protegendo cada alma que se conectar com essa mensagem. Que a luz azul nos traga discernimento para compreender e absorver a mensagem, as orientações e ensinamentos trazidos pela espiritualidade maior até nós nesse momento. Que Arcanjo Miguel, em sua bondade e força, nos proteja de qualquer tipo de energia nefasta, negativa, que nos impeça de viver a nossa melhor versão, de compreender os ensinamentos da espiritualidade e de emanarmos luz durante nossa caminhada. Agradecemos imensamente o amor, a proteção e o cuidado de todos os trabalhadores do raio azul da Fraternidade Branca presentes aqui nesse momento. Gratidão, assim é, está feito, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Muito obrigada, então vamos lá com a energia aqui de Iemanjá, opção de número 1. Eu vou começar aqui com quem traz o recado. É o baralho de Maria Padilha, eu fiquei tonta com ela. Acontece às vezes, meu terceiro olho hoje já está assim meio emocionado, sabe? Estava gravando uma outra leitura e ele estava assim pulsando. Daí agora, o Mestre Omória, ele chega chegando, né, no terceiro olho. Ele tem aquela, aquele cristal, esqueci o nome. Ai, gente, esqueci o nome. Azul, safira, né, bem aqui no terceiro olho e vai direto no terceiro olho, né, o raio azul do discernimento. Então, me dê um, uh, me contem nos comentários se você sentiu alguma coisa também, porque foi forte essa canalização. Vamos lá. Iemanjá, maravilhosa. Perigos no caminho, dificuldades. Passado amor perdido. Estamos falando de amor aqui. Em casa Casamento Viagens ou mudanças de vida Confirma Espiritualidade maior Surpresas Muitas Pra aceitar as duas União, negócios que chegam e magia e feitiço No fundo do maço, notícias distantes por caminhos distantes Espiritualidade menor e notícias breves Notícias e notícias, né? O que que eu tô vendo aqui? Eu tô falando aqui com o grupo, caso não seja, né, não ressoe com você, dá uma olhadinha no montinho de número dois, tá? Porque pode ser, às vezes, mensagens, assim, bem específicas, né? Então, veja aí. O que que eu tô percebendo? Aqui eu tô falando com pessoas que tem alguém no coração já, tá? Um amor perdido aí. E... É muito bom esse cheiro. E o que que acontece? Essa pessoa, ela pode estar passando aí, neste momento, pode não ouvir, está passando, desculpa, energia de padilha, muda uma vírgula pra ver, né? Ela está passando por dificuldades na casa dela. Pra algumas pessoas, pode se tratar de um divórcio, pode estar passando aqui por um processo de separação, né, de um relacionamento que já existe. Essa carta do casamento pode ser aqui, não só relacionamento romântico, mas pode ser, por exemplo, uma parceria de trabalho, alguém da família que essa pessoa tinha um vínculo muito forte, tá? E ela está passando por problemas neste momento. Tá? Assim, tem várias dificuldades que ela está lidando ali, tá? E eu percebo que, assim, é como se você tiver... Vocês estão muito conectados aqui, né, assim, espiritualmente, tá? E é como se, de alguma forma, você pode ter até esperado um tempo por essa pessoa e tudo, Mas é como se você soubesse, de forma intuitiva, inclusive, que essa pessoa precisa de tempo pra ajeitar as questões ali da vida dela, tá? E eu vejo essa sua conexão com essa pessoa passando por mudanças, tá? Então, ou você ou a pessoa, o centro do jogo aqui é viagens e mudanças de vida, tá? Então, assim, você tem uma grande mudança aqui, confirma, né, essa grande mudança aqui, tá? Aqui, como está na mesma linha do casamento, eu vejo que as mudanças que essa pessoa está fazendo na vida dela e você na sua Causa uma mudança no vínculo aqui também, tá? E eu vejo que pra você, você, com quem eu tô falando, né, não é invertido nesse caso aqui, tá? Você tende a fazer uma grande mudança na sua vida, uma viagem, alguma coisa assim, porque você tá, digamos assim, Intuitivamente, eu sei que tão cedo essa pessoa não volta pra minha vida, ou já faz um bom tempo que essa pessoa tá resolvendo um monte de coisa e eu não, eu saí dessa situação de espera, né? Então, eu vou mudar, eu vou fazer com a minha vida o que eu quiser, porque eu não estou mais, digamos assim, dependendo deste relacionamento, tá? E o que que eu percebo aqui? Porque você toma essa decisão, você pode ter uma grande surpresa aí, tá? Porque, assim, eu vejo aqui que é de forma muito intuitiva pra maioria das pessoas que você sabe, de repente, que essa pessoa precisa ou está passando por dificuldades. Pra algum, você pode até saber ou vai ficar sabendo, tá? Mas você só vai ficar sabendo depois que você fizer essa mudança. Então, aqui é como se fosse, assim, um teste de fé da espiritualidade, que, tipo, enquanto você estiver esperando essa pessoa acertar a vida dela pra você ficar junto, pra você ser feliz, isso não vem até você, tá? A hora que você focar em você e você entender que, tipo assim, você não precisa, né? Tipo assim, de ninguém pra ser feliz, nem dessa pessoa, aí parece que a coisa flui. A hora que você toma as rédeas da sua vida e faz as mudanças que você precisa na sua vida, porque a pessoa tá lidando com as coisas dela, sem se preocupar como, quando isso, como isso vai afetar a outra pessoa, mas será que isso, será que aquilo, aí sim a espiritualidade te traz uma surpresa e chegam aqui, né, união, negócios, né, através do quê? De uma, aqui eu vejo que a magia e o feitiço é exatamente essa conexão sua de cocriação aqui. Você, né, os seus pensamentos, digamos assim, são capazes de criar o que você quiser, tá? Então, o que que acontece? Se você se coloca nesse modo espera, ah, mas sabe o que que é? É que, assim, a gente se ama muito, mas a pessoa é casada. E eu sei que a pessoa quer se separar, mas aí eu fico esperando a pessoa se separar pra eu ser feliz, tá? O que que você quer da sua vida? O que faz você feliz? A hora que você fizer essas mudanças aqui, né, a espiritualidade confirma que vai agir na sua vida aqui. A hora que você se colocar em primeiro lugar. E você pode ter uma grande surpresa, porque às vezes é aquela coisa, quando você faz exatamente o que você precisa fazer por você, aí essa pessoa dá um jeito de arrumar tudo o mais rápido possível e vem pra sua vida. Tá? Aqui eu vejo que a espiritualidade menor aqui, né, os guardiões, os mentores, os seus ancestrais, estão te trazendo aí notícias ou estão cutucando essa pessoa pra que ela se comunique de alguma forma, né, com você. Mas você só vai ver isso acontecendo a hora que você tomar as sérias da sua vida e fazer o que você precisa fazer por você e sair do modo espera. Tá? Às vezes é aquela coisa, você tá esperando algo de uma pessoa que nem faz mais parte do seu caminho. E a espiritualidade tá querendo trazer uma nova situação pra você, mas você fica ali ancorado na energia daquela pessoa. A hora que você faz essa movimentação, essa mudança, o que que você tem vontade de fazer que não tenha nada a ver com a pessoa, a espiritualidade aqui te traz uma surpresa, te traz realmente uma união que esteja alinhada com você. Tá? Aqui é uma leitura geral, né, eu tenho que abrir várias possibilidades aqui. Aqui, ó, perigo nos caminhos, dificuldades com a carta dos amantes aqui, né, então tem aí uma dificuldade pra esse relacionamento, né, ou na sua vida amorosa. Olha aqui, ó, passado amor perdido, quatro de paus. Pra muitos, essa pessoa pode estar realmente casada com alguém e estar passando, como eu falei, por dificuldades neste casamento ou você acredita que essa pessoa seja aí o seu quatro de paus, né, é a pessoa com quem você acha que vai... é o amor da minha vida, né. Em casa, cavaleiro de paus, eu vejo que essa pessoa, ela pode estar criando coragem pra... consertar as coisas na vida dela que ela precisa. O cavaleiro de paus fala de iniciativa, fala de coragem. Então, dentro de casa, né, ou com casamento, ou com a família, é... pra alguns aqui pode ser um trabalho, pode, né, casamento aqui. Opa, aí não consigo pegar a carta, meu Deus. Aqui, ufa, cinco de ouros, tá. Ou se essa pessoa está casada com alguém, ela tá se sentindo, assim, abandonada no frio, não tá feliz nesse casamento, de jeito nenhum aqui. Pra muitas, é tipo assim, você ficar conectada, tipo, você fica o tempo todo esperando algo dessa pessoa, né, vibrando na escassez, na falta dessa união que eu não tenho. Quanto mais a gente vibra na falta, mais a gente atrai falta. Por isso que tem uma necessidade aqui de uma mudança de vida. Tá? Olha aqui, o sol. Isso que você tá querendo fazer, seja o que for uma viagem, pra você esparecer, né, essa mudança de vida, se desconectar completamente da energia, de como... do que você espera dessa pessoa, sabe, assim? do que que você quer, é... Muda tudo aqui. Traz uma clareza muito grande. Pra muitos, até que você, assim, essa pessoa nem faz mais parte do seu caminho, e você tava esperando, né? Às vezes a pessoa tá casada já com o outro e tal, tá vivendo a vida dela, e você tá achando que, ah, mais uma hora, isso vai dar certo. Tá? Aqui. Confirma. Olha aqui. Tem uma energia muito tóxica aí, ou na sua vida, ou na vida da pessoa, ou aqui, é uma... Uma obsessão, tá? Então, é como se tem aí, pra muitas pessoas, tipo assim, eu quero essa, que seja essa pessoa a todo custo. Ou eu quero que seja logo. Eu fico o tempo todo pensando nisso, esperando essa pessoa voltar. Tá? E isso, essa energia, está estagnando a sua vida. Tá? Então, assim, por quê? É o vibrar na escassez, é o querer que uma pessoa volte de qualquer jeito. E quanto mais você vibrar nessa energia, mais estagnada a sua vida amorosa vai ficar. Não só com essa pessoa, mas com qualquer outra pessoa que venha pra sua vida. Tá? Pra muitos, essa pessoa também está passando por dificuldades ali. Dentro de casa, no casamento. É uma pessoa que tá com uma energia extremamente baixa. Então, assim, não tem nem como, né? Você querer estar com essa pessoa, tá? Não queira estar com uma pessoa que tá numa energia dessa. Espiritualidade maior, quatro de espadas, né? É como se a espiritualidade trouxesse, pedisse pra você estar mais em contato com essa espiritualidade maior. Pedir ajuda, né? É a espiritualidade, assim, trazendo aí, tem aqui como se fosse uma proteção, eu pego, né? Como eu falei pra algumas pessoas, você tá separado dessa pessoa agora, é uma proteção da própria espiritualidade pra que você não tenha contato com essa energia do capiroto aqui. Tá? Que tem energias fortes de gêmeos, capricórnio e leão, tá? E... Sagitário, leão e ares aqui. Por enquanto, tá? Então, assim, esse afastamento, né? Esse processo de cura dessa dependência emocional muito grande é algo da espiritualidade maior agindo na sua vida. Então, assim, olha aqui, ó, surpresas com o nove de espadas. Tem alguma coisa que hoje em dia te deixa extremamente ansioso, agoniado, que você vai se surpreender aqui do tipo... Mas espiritualidade vai trazer uma grande clareza. Tem pessoas aqui que não estão nem dormindo de noite, né? Pra algumas pessoas, você descobria, inclusive, que essa pessoa está passando por tudo isso e você não sabia. tá? A pessoa passando por um grande processo de noite escura da alma ou por grandes dificuldades em casa também estava aí, né? Precisando, digamos assim, de algum tipo de ajuda, né? Emocional e tal. E você nem sabia. Tá? Então, assim, se achando que só com você que o negócio estava pegando e você fica sabendo que com a outra pessoa não está... Chama a Kátia porque não está sendo fácil. Tá? Aqui. Pra outros, é você, tipo assim, olha, a hora que você se voltar pras suas curas... Aqui na descrição do vídeo eu deixo os livros da Liz Burbo que fala sobre as feridas emocionais, né? A hora que você se voltar pra essas curas tem as playlists aqui também que são os audiobooks pra você ouvir de forma gratuita. Se você gostar muito, daí depois você compra o livro e tal, né? Pra entrar mais a fundo. Porque, assim, já aviso desde já. Tem gente que fala Ah, acabei de ler o livro e, nossa, entendi tudo. Agora sim eu tô curando. É o tipo de livro que a gente lê, assim, dez vezes. E cada vez que a gente lê é aquele livro de cabeceira, sabe? Toda hora você vai dar uma olhadinha numa parte pra entender o que você tá passando e, assim, lembrando que essas feridas emocionais é um trabalho de cura da vida inteira e que a gente não precisa estar 100% curado pra que as coisas boas cheguem na nossa vida. Não. A gente vai vencendo essas feridas, crenças limitantes e a gente vai abrindo novas oportunidades na nossa vida. Então, é devagar com a dor que o santo é de barro, né? As pessoas me perguntam muito sobre metas, tempo, em quanto tempo eu vou curar isso não existe, tá? Então, assim, o importante é começar aqui. Pra entender porque aqui tem uma dependência emocional muito grande, tá? Nessa situação aqui. Alguém que tá aí sempre vibrando na carência, né? Por conta de uma situação. E, às vezes, pode ser a outra pessoa que também, né? Tipo, essas dificuldades que ela passa em casa, no casamento, faz com que ela perceba, né? A sua importância, alguma coisa assim. Mas daí é um problema da pessoa, né? E aí pode ser que você esteja sentindo, inclusive, isso de alguma forma. Não é aquela coisa, né? Às vezes, todo mundo tá com insônia porque o outro tá pensando em mim. Não vamos entrar nesse tipo de ilusão, pelo amor de Deus, né? Que eu tô falando com pessoas que têm, assim, uma conexão espiritual já bem forte, né? De repente, eu nunca tive contato nenhum com a espiritualidade. Daí, agora, eu não durmo, é o outro. Não é disso que eu tô falando que tá, tá bom, né? Assim, ter bom senso, né? Então, assim, tem, né? Assim, essas surpresas. Eu vejo que alguma coisa que a espiritualidade pode trazer à tona pra você nesse processo de cura pode, assim, esclarecer muito sobre algo que você já vem sofrendo há muito tempo que, às vezes, você até achava que era por causa dessa pessoa, mas é lá uma... Nunca é por causa da pessoa, né? Geralmente, é uma ferida que a gente já tem e a pessoa vai e traz à tona. E aí, vai ficar muito claro isso pra você nessa carta das surpresas. É uma lâmpada, né? Traz clareza. E aqui, a rainha de copas, né? Assim, união que chega, né? Magia. Quando você se coloca numa energia de receptividade, né? Eu abro o coração com amor, eu sento ali no meu troninho e o que é meu vem até mim. A energia da rainha de copas, ela tem muito amor pra compartilhar, mas ela não fica correndo atrás de ninguém e nem fica esperando nada de ninguém. O que é dela vem até ela, mas ela tem muito amor pra dar. Mas ela também, ela recebe em equilíbrio. Tá? Então, a hora que você... Aqui tem muitas curas das feridas que a mãe ativa, tá? Então, veja aí no livro, né? Quais são as feridas. E no fundo do maço eu tenho... Opa! Quase caiu tudo aqui. Rainha de ouros, rei de copas e oito de paus. Pode ter uma comunicação aqui, né? Tem uma... Uma energia... E eu vejo que é esse rei de copas comunicando. Tá vendo que os oito de paus estão virados em direção à rainha de ouros? Tá um de frente pro outro aqui. Pode ter algum tipo de comunicação que você receba. Tem aí, né? Notícias distantes por caminhos distantes. Eu falei que aqui a espiritualidade menor ela tá dando uma leve cutucada nesse rei de copas. Tem muito forte aqui peixes, câncer, escorpião e capricórnio, touro e virgem. Tá? Vem aí no fundo do maço algum tipo de comunicação que vai trazer muita clareza pra você, né? E é aquela coisa vai depender muito aqui do que você quer. Se você quer essa pessoa de volta de repente saiba que você vai ter que estar numa energia assim muito receptiva de rainha de copas com muito amor pra lidar com isso, né? Rainha de ouros aqui. Aqui é uma pessoa que tem muito amor sim pra maioria. Aqui, mais uma vez eu digo, né? Assim, tenha um discernimento. Ok? Estou falando de um passado amor perdido que é um quatro de paus. Um onze e onze aqui, tá? Não estamos falando de embuste nada disso, entendeu? É, então aqui assim é uma pessoa que tem são pessoas bem diferentes aqui, né? Tá vendo? São naipes diferentes então assim são pessoas diferentes isso pode dar um probleminha, né? Mas é uma pessoa que tem muito amor sim pode estar agora mais maduro emocionalmente o rei de copas fala muito disso e vê muito nessa energia assim, aquela energia da pessoa, da esposa enfim, aquela pessoa com quem eu quero né? Construir algo sólido realmente vê você muito aqui uma pessoa muito receptiva né? A energia da rainha de ouros é uma energia também muito amorosa de uma pessoa que tem muito pra compartilhar tá? Então assim vem aí deixa eu pegar aqui vem aí uma comunicação a hora que você se livrar dessa dependência emocional a hora que você achar que a única coisa que você faz na vida é sofrer por causa do outro e esperar o outro vir né? Não vai rolar tá? Daí não vai rolar tem aqui a espiritualidade peça pra que você passe por um processo de cura que pra você acalme esse mental busque dentro de você o que que tá fazendo você né? Esperar de repente ficar obsessivo ou obsessiva por causa de uma uma pessoa tá? E essa pessoa também tá passando lá pelos perrengues dela tá bom? Borboleta aqui energia linda desse oráculo da natureza carta da borboleta vamos lá já fala já fala de transformação né? Metamorfose mudança de ciclo impermanência morte vida renascimento e libertação a vida das borboletas se divide em quatro etapas ovo lagarta casulo e finalmente a borboleta e ainda assim nessa carta ela continua se transformando em flores passando a mensagem de que a única coisa que não muda é a própria mudança quando a borboleta é tirada significa que algo chegou ao fim de um ciclo pode ser um caso de amor uma profissão uma crença ou qualquer outra coisa que agora precisa passar por uma transformação tudo e todos estão em um processo de infinitas mudanças o destino nos impõe mudanças que muitas vezes não aceitamos e então relutamos não queremos sair da área de conforto existem no mundo todo os rituais de passagem como os rituais da passagem para a vida adulta ou até a própria cerimônia de casamento que na nossa cultura é também um tipo de ritual de passagem o importante é aceitar a impermanência da vida e celebrar a mudança cada etapa de sua vida deve ser recebida com a alma e com um festejar é lindo admirar a celebração do voo da borboleta ela se libertou ganhou asas e comemora lindamente tá então aqui tem né o fim de uma fase aqui então ou é uma fase por exemplo de separação entre duas pessoas ou é uma fase de uma história de amor aqui mesmo tá que vem passando aí já por grandes dificuldades né aqui e seja o que for é aquela coisa você só vai estar bem digamos assim né pra pra receber o fim deste deste ciclo a hora que você se voltar aí pra pra você mesmo né aí venha a notícia que vier você vai tá pronta pra finalizar esse ciclo dentro de você tá joia não sei por que que eu deixei esse negócio aqui sem tá no mudo espero que você tenha gostado opção de número um gratidão se você gostou deixa seu like comenta compartilha se inscreve e vamos para opção de número dois mamãe oxum e pedrinha pirita vamos aqui com o baralho de mamãe oxum que mamãe oxum tem pra trazer aqui pra você então o número um foi mais voltado para amor caso você tenha escolhido o número dois e o seu foco aí é amor mãe e a manjá trouxe muito essa energia aqui tá intuição água doce fé cachoeira o homem conselho mulher joias saíram que engraçado saíram duas juntinhas na última posição no primeiro montinho e agora aqui de novo maternidade e menarca fundo do maço a inveja escolhas e a enganação o veneno a gestação e o amor que eu vejo aqui uma coisa que você não sabe nessa situação aqui é que teve muita energia de inveja teve intromissão de outras pessoas essa pessoa fez escolhas erradas aqui eu tô falando de um relacionamento também eu vou até colocar o nome do ia ser tipo mensagem geral mas vai ser tipo mensagem o que o que a manjá e mamãe oxum tem pra dizer da sua vida romântica porque saíram duas aqui não posso fazer não gente você não tá querendo saber sobre amor é o que temos né essa pessoa e pode ser que você não sabe aqui ainda essa pessoa deixou se influenciar deixou se envenenar aqui tá por outras pessoas teve energia de inveja aqui de outras pessoas que aconselharam né envenenaram essa pessoa aqui pelo amor de Deus não escrevam rival nos comentários porque eu vou deletar o seu comentário né é aquela coisa se a pessoa se deixou influenciar é porque ela tem questões dentro dela né é Maria vai com as outras por causa das feridas emocionais dela a culpa não é da outra pessoa que vem e influencia o seu relacionamento é com essa pessoa e não com a terceira pessoa que envolveu para de culpar aquela terceira pessoa pelo amor de Deus né porque todas as pessoas são ferramentas de processo de expansão de consciência na nossa vida muitas vezes precisa de uma terceira pessoa assim para dar um tombo numa pessoa dessa e ela descobrir que foi envenenada e que por causa dessa pessoa né o amor todo que eu tinha levou muito mais tempo para eu poder viver esse amor tá vendo tudo isso aqui fazia parte de uma gestação desse amor ou seja né precisava passar por isso então para de culpar a terceira pessoa porque é muito fácil culpar a outra pessoa e achar que a gente tá fazendo tudo certinho né aqui não é o objetivo do canal não é essa vibe é o que a rival tá fazendo detesto essas coisas por quê né porque as pessoas passam na vida porque elas precisam passar às vezes é um grande uma grande resolução kármica por exemplo para essa pessoa estar na sua vida ela tinha que cumprir fechar os contratos kármicos que ela tinha nessa vida para viver um grande amor com você se essa pessoa não entrasse no meio a pessoa nunca ia estar pronta para se envolver com você simples assim né ou foi um grande teste ali de como que está a confiança dessa pessoa o discernimento no que ela sente realmente mas não ela preferiu ouvir conselhos de outra pessoa e se envenenou a responsabilidade é dessa pessoa ela tem que aprender a ser mais segura acreditar no que ela pensa não é sobre a outra pessoa né e esses tombos faz a gente crescer muito né então assim faz amadurecer muito então as pessoas que fazem parte aí né essas terceiras energias que fazem parte dos nossos relacionamentos elas fazem parte do nosso processo de crescimento tanto nosso quanto do outro tá então quanto mais você alimentar essa energia negativa essa né energia do capiroto de ter raiva da terceira energia de ter isso de ter aquilo mais você vai atrair esse tipo de energia para a sua vida né e é bem importante a gente entender assim o que que eu tenho dentro de mim que me faz conectar com pessoas que não me colocam como prioridade né isso é o espelho do que eu tô sentindo dentro então se eu aceito migalha eu vou atrair pessoas que me dão migalhas que vão ter terceiras energias em volta em volta delas né se eu não acredito em mim se eu não me dou valor a pessoa não vai me valorizar é o que tá trazendo aqui né a pessoa não vai valorizar a pessoa que eu sou ela vai valorizar mais a opinião dos outros e vai na opinião dos outros isso é um reflexo do que eu não me valorizo ferido da rejeição tá então é duro ouvir isso é mas é a única coisa que faz a gente sair desse tipo de padrão tóxico tá de atrair pessoas aqui e às vezes a energia da inveja ela existe e vai existir sempre né mas quanto mais a gente baixa a nossa energia mais a gente se conecta e a gente permite com que essas energias façam estrago na nossa vida tá aqui tem é como se tivesse uma intuição aqui né assim a sua intuição diz que existe algum tipo de sentimento ali em relação a alguma pessoa tá o que você tá sentindo o que a sua intuição está dizendo sim é verdade né e aqui qual que é o nosso maior desafio nessa vida aprender a discernir a intuição do ego né porque se eu tenho uma grande dependência emocional em relação a uma pessoa eu posso ter ali um ego ferido que fica buzinando na minha orelha que sim a pessoa me ama sim a pessoa me ama simplesmente porque eu me apego justo àquilo que eu não posso ter né pessoas que estão emocionalmente indisponíveis porque eu também estou emocionalmente indisponível e isso é o ego ferido não é a intuição tá aqui eu tô falando com pessoas que que vêm trabalhando as suas questões emocionais né muito forte e que você vem sentindo né água doce fala muito disso dos seus sentimentos né as suas emoções a sua intuição vem te dizendo que é tem alguém uma energia masculina que tá bem no centro do jogo aqui então assim estamos falando principalmente dessa energia masculina pode ser você alguém que você tá lidando essa energia masculina ela vem se conectando com a sua verdade carta da cachoeira com a sua essência tá é só que o que que acontece né essa pessoa ela seguiu conselhos aí agora ela está seguindo o conselho do próprio coração mas antes ela seguiu ela fez outras escolhas e se enganou feio tá então assim achou que a grama do lado de lá tava mais verde confiou em conselho de pessoas que não devia e agora essa pessoa está seguindo os conselhos do coração e de alguma forma você sente isso intuitivamente que essa pessoa está passando por esse processo tá e o que que acontece nesse processo essa pessoa enxerga o seu valor carta da mulher e as joias mas como eu sempre digo o masculino o yang que está fora de nós reflete o yang que está dentro de nós então Marcia como que eu faço pras pessoas com quem eu me relaciono enxergarem o meu valor porque eu só me relaciono com pessoa que não me dá valor né o que que eu faço você precisa enxergar o seu valor em primeiro lugar então quando eu sei o meu valor eu não fico rastejando atrás de ninguém quando eu sei o meu valor eu não aceito migalhas quando eu sei o meu valor eu não me coloco numa situação de triângulo onde eu vou ter só uma parte onde eu vou ter que ficar me relacionando escondido onde a pessoa não me assume né eu tô deixando a pessoa me tratar de acordo com o que eu me sinto em relação a mim mesmo não mas eu me amo mas isso quando a gente fala das feridas emocionais elas estão no nosso inconsciente não no nosso consciente você não pensa isso você vibra isso né e você age de acordo assim você age de acordo com os seus medos e com as suas crenças inconscientes né então assim quantas vezes a gente se pega num relacionamento tóxico abusivo né onde a pessoa não dá o suficiente não é um dar e receber em equilíbrio e racionalmente a gente sabe ou se a gente vê uma outra pessoa passando pela mesma coisa a gente vai e fala mas fulana você não devia fazer isso você é tão bonita você e você aquilo mas eu faço por quê? porque o sentir o inconsciente o gatilho que faz eu querer aceitar qualquer coisa só pra não ficar sozinho ele é muito inconsciente não passa pelo pensar e pelo racional a gente simplesmente faz a gente simplesmente aceita parece que o cérebro para de funcionar naquele momento e a pessoa fala ah então vamos ficar aqui na sua casa mesmo não vamos sair não você sabe ali o seu consciente sabe que é porque a pessoa não quer ser vista com você provavelmente porque tem outro relacionamento porque tem um monte de contatinho a pessoa não posta uma foto na rede social junto toda vez dá uma desculpa disfarça porque deve ter vários outros contatinhos e uma foto que você lá espantaria todos os outros você sabe o seu consciente sabe mas o inconsciente tem uma criança ferida ali que não acha que não recebeu amor o suficiente que acha que não foi ouvida e essa pessoa ela finge que te dá alguma coisa ou ela dá muito pouco mas esse muito pouco para aquela criança ferida que não teve nada ela não tá bom vamos ficar aqui sim ai pelo menos ele veio até aqui na minha casa ele quer ficar comigo e aquilo parece que já preenche por alguns minutos aquela criança ai a pessoa vai embora e volta aquele buraco de novo e aquela criança fala mas não era isso que eu queria eu queria que ele saísse de mão dada comigo e entende eu queria ia me fazer muito feliz assim a pessoa assumir esse amor eu me sentir reconhecida e valorizada sem ter vergonha de mim e ai você volta naquela tristeza de novo e você sente aquele buraco nunca preenchido você nem sabe porque que existe entende porque essas feridas estão lá no inconsciente né quando eu vou me curando disso eu aprendo a falar não então eu me valorizo a partir do momento que eu me valorizo né aqui ó que eu me materno que eu amadureço essa minha energia de eu me pego no colo eu cuido de mim né como uma mãe cuidaria de um filho né eu me valorizo eu me dou o colo eu não preciso da migalha do outro do colo do outro né eu amadureço essa energia eu aprendo a me maternar então essa crença da criança de que ela não foi amada o suficiente né muitas vezes na maioria das vezes né ou então a gente nasce exatamente na família olha que a mãe realmente na mãe ou o pai né os dois não vão dar aquela atenção toda porque que a gente já traz essa ferida da alma então a gente já nasce naquela família pra cutucar essa ferida e eu aprender que esse amor que eu espero de fora ele primeiro tem que vir de mim mesmo a criança precisa de amor precisa de cuidado e se ela não tem vai deixar essa ferida exposta mas essa ferida a gente já traz da alma já traz de outras vidas então a gente nasce exatamente na família que precisava nascer pra despertar em nós as feridas que nós temos na alma de acordo com que eu curo essas feridas eu evoluo espiritualmente é pra isso que a gente reencarna né então aqui a partir do momento em que essa mulher enxerga a joia que ela é né essa energia masculina também enxerga e ele vibra né vibra não ele compreende aqui os conselhos que a alma dele está dando em relação a isso ele vai enxergar ou seja né ele é o espelho seu né do você está refletindo amor próprio você está refletindo tipo eu me valorizo eu me amo é isso que você vai refletir lá na outra pessoa e essa pessoa vai entender a diferença né entre assim o que ele pensava o que ele se deixou levar antes a escolha que ele fez tipo assim nossa né eu não dei valor tipo assim por que que eu não dei valor porque a pessoa não se valorizava também mais a pessoa ele não vai ver dessa forma ele vai simplesmente dentro do aprendizado dele cada um aqui tem o seu aprendizado dele com certeza é muito mais de ser de saber o que é na vida é aquela coisa se ele não enxergou em você o valor que você tem é porque ele também não enxerga valor nele muitos homens né eles querem um mulherão do lado deles mas eles se sentem ameaçados por esse mulherão tô falando homens aqui mas eu tô falando de energia masculina tá homem, mulher porque tem muitas mulheres que são assim também né eu quero uma pessoa maravilhosa do meu lado mas eu não me sinto bom o suficiente então essa pessoa ela me faz sentir menos se eu não sou muito seguro de mim eu vou achar aquela pessoa muita areia pro meu caminhãozinho aí eu prefiro estar com uma pessoa meia boca porque eu me acho meia boca então às vezes as pessoas perguntam mas por que que a pessoa não quis assumir um relacionamento comigo foi lá e assumiu com outra pessoa muitas vezes é por causa disso porque você a pessoa te vê como muita areia né então essa pessoa vai a ferida do abandono da rejeição também né da rejeição a gente nunca acha nunca se acha bom o suficiente e aí as pessoas assim se eu ficar com essa pessoa eu vou me apaixonar eu vou me entregar de cabeça e uma hora a pessoa vai descobrir que eu não sou tão bom quanto ela e vai me deixar então eu não suporto a dor da rejeição então eu nem eu nem me arrisco eu prefiro estar com uma outra pessoa que não é lá tudo aquilo que eu queria mas eu eu acho que eu também não sou bom o suficiente então assim eu sou meia boca a pessoa também é ninguém abandona ninguém e eu fico aqui e eu prefiro viver assim tá e também muitas vezes por que a pessoa te deixa porque você não tava se dando valor aí a pessoa te deixa pra que você se valorize né você se valorize tá então sempre tem aprendizado dos dois lados aqui por isso que a ferida da rejeição e do do abandono elas são muito complementares e geralmente quando a gente tem uma ferida forte da rejeição a gente vai atrair alguém que tem forte a ferida do abandono e essas pessoas que tem forte a ferida do abandono são as pessoas que aceitam que assim geralmente são essas energias masculinas porque ela é a ferida primordial do Yang que assim eu tenho muito medo de ficar sozinha é o meu maior medo né mas eu sou extremamente dependente das pessoas então por isso que eu sou Maria Vai com as Outros porque o que as pessoas em volta de mim acham eu assino embaixo né tipo assim pra não deixar de pertencer àquele grupo então se alguém ali naquele grupo não gostava de você e falou que você não era a pessoa certa pra mim pra não deixar aquele grupo porque é aquela coisa eu tenho muito medo de amar e ser abandonado então vá que eu vire as costas pra esse amigo pra essa família que falou mal de você fique com você e você termine comigo porque o dependente ele acha que ele não consegue fazer nada sozinho então ele se acha uma pessoa extremamente fraca né então assim então é mais fácil eu ficar com esse grupo que eu já conheço com a opinião dessas pessoas que já estão que eu tenho uma dependência uma codependência uma relação extremamente tóxica o veneno aqui com essas pessoas né e deixar você que é mais novo digamos assim mas que eu amo muito mas você chegou depois essas pessoas já faz tempo que eu conheço elas não me abandonaram até agora mas se eu virar as costas pra ela e ficar com você que eu não conheço tão bem assim aí pode ser que eu fique completamente sozinho então eu não faço o que o meu coração tá mandando e eu continuo né com essas energias tóxicas aqui em volta de mim só que agora por conta da sua valorização e se você não está nessa vibe saiba que é só assim que você vai começar a atrair relacionamentos de valor na vida né por conta da sua valorização essa pessoa começa a seguir né é como se tem um processo aqui assim energético essa pessoa começa a seguir o que realmente o coração está pedindo nossa senhora eu vou esclarecer aqui mas na verdade nem precisava mamãe Oxum estamos falando das emoções aqui né as mães das águas das águas doces e das águas salgadas vieram forte aqui nossa senhora que mensagem forte tá meu Deus vamos lá intuição três de ouros aqui é a sua própria três de ouros aqui eu estou pegando muito como a sua egrégora espiritual né os seus mentores você recebendo muitos sinais sonhos sincronicidade de que alguma coisa está acontecendo do outro lado lá sabe assim é como se a própria os seus mentores a espiritualidade está trazendo para você assim de forma intuitiva o que está acontecendo do lado de lá tá água doce sete de ouros né aqui é como se fosse assim emoções que você para muitos aí você tipo plantou isso já há um bom tempo é algo que está parado eu pego muito essa energia da água doce com uma água que está parada ou seja uma emoção que algo que está sem movimentação há muito tempo né assim mas que tem um sentimento ainda o sentimento nunca morreu a fé gente a fé com os seis de ouros né aqui eles falam para você não perder a fé em ter relacionamentos com dar e receber em equilíbrio ou se tem uma situação específica aqui que é o caso da maioria das pessoas para você não perder a fé né de que existe pode existir um dar e receber em equilíbrio mas isso vai depender aqui do que você está vibrando né se você vibra como eu falei em toda aquela energia negativa que eu não vou repetir tudo de novo e se você não se valoriza se você não cuida da sua ferida da rejeição né que a gente não se ama e aí não tem como o outro amar a gente não tem mágica aqui né a cachoeira oito de ouros né tá vendo essa pessoa a carta da cachoeira fala de se conectar com a nossa essência né sobre dar movimento a vida né a cachoeira é uma água em constante movimento e a cachoeira ela é cheia de pedras né ou seja é porque a vida é assim né e o que deixa a cachoeira bela são justamente essas pedras que formam esse movimento esse desenho lindo das águas né então sem esses percalços sem essas pedras no meio do caminho não teria tanta beleza ou seja né essa pessoa sim vem trabalhando e precisa continuar trabalhando nessas emoções pra entender pra se assim conectar com a sua verdade mas pra se conectar com a verdade a pessoa vem passando aqui por tiro porrada e bomba todos nós né quem nunca mas essa pessoa ela tá disposta digamos assim a colocar um esforço agora pra entender o que é essa essência então né o que que esse meu coração está me aconselhando assim eu quero trabalhar nisso é uma pessoa que pode tá aí fazendo terapia pode tá buscando assim limpezas energéticas aconselhamento espiritual emocional psicológico de alguma forma que lendo né livros sobre curas sobre autoajuda tá ela tá trabalhando nisso pra entender essa essência dela cinco de paus com a carta do homem tem muita realmente assim influência ali na vida dessa energia masculina e ela deixou se levar né por essa influência e pode ter também um conflito interno muito grande dessa pessoa porque quando a gente fala de uma energia masculina é uma energia racional né fala muito de racionalidade esse nosso lado esquerdo do cérebro que é o consciente tá e aí o que que acontece essa pessoa que sempre foi assim agora tá sendo invadida por essa necessidade de trabalhar nas emoções então você imagina o que isso não cria dentro né o conselho aqui as de ouros essa pessoa é ela está se aconselhando com alguém com alguém tá para ter um novo início na vida então assim do jeito que eu estava vivendo até agora só estava causando conflito né não estava legal então assim eu estou buscando com certeza essa pessoa que está fazendo uma terapia está se aconselhando com alguém que não aquelas pessoas ali né eu estou buscando aqui uma forma de ter uma vida nova diferente eu não quero mais viver do jeito que eu vivia antes tá então assim e essa pessoa está recebendo conselhos para agora sim né criar um as de ouros algo sólido algo bacana e não mais assim né cair em enganação e fazer escolhas erradas aqui por causa de de conselho errado tá aqui a mulher o rei de copas tá aqui fala de maturidade emocional claro né tanto que a carta do menarca também fala de maturidade junto com a carta aqui da maternidade tipo é uma mulher que aprendeu a se maternar né ela aprendeu aqui a se maternar a se cuidar tá então aqui fala assim de muita maturidade emocional aqui você pode ser de peixes câncer escorpião ou estar lidando com uma pessoa assim tá a roda da fortuna é claro né a hora que eu me valorizo a hora que eu sei a joia que eu sou maior do que a coroa do rei Charles é tão estranho falar o rei Charles não tem graça era a rainha Elizabeth mas né tem mais aí ouro né mais valor do que a coroa britânica é uma virada né tudo muda minha gente tudo muda tá não tem como a hora que eu tô bem comigo mesmo assim o universo fala deixa comigo né deixa comigo que agora a coisa vai é uma virada né muda tudo aqui a autovalorização o amor próprio muda tudo né maternidade o menarca o quatro de ouros deixa eu tirar mais uma porque saíram duas aqui e o quatro de copas e no fundo do maço o as de paus o três de copas e nossa senhora e o louco larga tudo e vem correndo vem matar minha vontade já faz tempo que eu tô sofrendo nossa mas essa pessoa já faz tempo que tá sofrendo mesmo porque olha aqui nove de paus oito de paus e dois de paus pensa numa pessoa é daquela que assim escreve mensagem deleta mensagem escreve mensagem deleta mensagem e dois de copas aqui ó dois de copas dez de ouros e cinco de espadas o que eu vejo aqui pra muitos essa mulher aqui essa carta do rei de copas pode ser inclusive um novo amor né e aí o que que acontece é essa energia masculina que tá bem no centro do jogo aqui ela pode assim porque aqui a carta do quatro de ouros fala muito de valorizar né alguém assim que muito apegado e o quatro de copas fala de uma insatisfação emocional então pra muitos você trabalha muito nessa energia né do tipo eu me materno então quando eu me materno e eu amadureço eu não tenho mais necessidade de me apegar uma pessoa só eu não acho que o amor vem só de lá e eu não fico esperando é que seja né assim ofertado uma taça pra mim porque eu tenho esse amor por mim mesmo né aqui então fala muito disso de superar essa energia aqui pra outros aqui também ou ao mesmo tempo né na verdade eu vejo muito que assim a hora que você se coloca nessa posição de maturidade emocional você se valoriza essa energia masculina ela vai perceber que tipo assim né ela é como se ativasse um apego até um ciúmes mesmo eu diria aqui né e uma insatisfação emocional que do tipo assim perdi o quatro de copas tem muito isso de perdi a oportunidade né assim perdi a oportunidade porque é essa pessoa né amadureceu ainda mais essa pessoa se valoriza né eu já tive isso nas minhas mãos o quatro de ouros né já foi meu digamos assim e eu perdi perdi a oportunidade o quatro de copas né e agora eu fico ali insatisfeito tá mas no fundo do maço tem aqui um as de paus um três de copas e o louco essa pessoa recebe aqui uma como se fosse uma intuição né tem muito uma para se reconciliar um três de copas aqui quando você faz esse trabalho de amor próprio aqui tá mas é uma coisa que assim nossa é como eu não vejo que a pessoa está lutando contra não é como se fosse para algumas pessoas aqui assim você pode estar com outra pessoa já ou ela acha que você está com outra pessoa e ela não sabe como chegar até você então ela fica ali tipo exausta né de querendo se manifestar e não e não cria coragem mas vai criar vai criar aqui tá é minha gente mas essa mensagem não é para você se você não está nessa vibe aqui de de muito amor próprio de se colocar em primeiro lugar tá não tem milagre aqui é uma coisa puxa a outra tá a onça a onça muito linda essas cartas né adoro a onça determinação vitória força de vontade honestidade perseverança sucesso e autocontrole uau a figura dessa carta repousa tranquila e suas cores são vibrantes seu olhar é profundo e bem focado ela está protegida e sabe bem o que quer quando se levantar não medirá esforços para conseguir ela irá a caça é a energia desse homem aqui a onça porque tá bem no centro do jogo né se você tirou e aqui e também muito dessa mulher né que às vezes você acha que e esse homem é aquela coisa não precisa ser alguém do passado se você quer alguém novo pode ser alguém novo que também tá passando por vários perrengues que nem você e quando te encontrar vem com tudo não vai ter dúvidas mais né se você tirou essa carta não é hora de desistir motivação e força de vontade são as chaves para o progresso você tem proteção divina e vai conseguir talvez não na primeira vez nem na segunda persista agora ter autoconfiança um ego saudável e ser determinado será de grande valia e no final será recompensado aqui mulher com as joias né tenha senso de oportunidade não deixe escapar as rédeas concentre-se apenas em si mesmo não olhe para os outros evite comparações elas só tiram você de seu centro e acabam por te enfraquecer saber verdadeiramente o que se quer é o grande desafio conseguir é uma consequência da perseverança contudo você já se perguntou quais serão as consequências de suas escolhas ou do que deseja e o que elas causarão a você as outras pessoas e ao todo então a mensagem também é cuidado com o que deseja pois você vai conseguir e o tempo não volta é muito importante que você vincule sua felicidade às suas metas pois a verdadeira felicidade está sempre no aqui e agora e não no motivo ou meta futuro a felicidade existe quando apenas vivemos o momento presente e as pequenas coisas da vida esta carta tem grande força pense bem naquilo que deseja sente-se à sombra de uma árvore e sinta no coração na mente e na alma o que você realmente quer tá então aqui assim eu pego para algumas pessoas é que assim né será que essa pessoa que você quer que volte para a sua vida realmente é a melhor opção tá para algumas pessoas tipo assim é uma pessoa com essa carta do homem que tem muitos conflitos na vida cinco de pausa aqui essa pessoa traz muito conflito para a sua vida né então assim quanto mais você trabalhar nas suas né dentro aqui quanto mais você fizer silêncio mais você vai ouvir o conselho da sua alma né sobre esse as de ouro sobre o que você realmente quer para a sua vida tá então assim cuidado para ver se você não está fazendo escolhas né é com assim escolhas enganosas né do tipo assim ah de repente por que aquela pessoa foi e ficou com o outro agora eu quero que essa pessoa volte só para provar para mim mesmo que eu sou melhor do que aquela outra pessoa com quem ele estava mas será que essa é a melhor pessoa para você tá me veio muito forte isso aqui agora com essa mensagem final tá então assim cuidado que às vezes né assim essa competitividade ou essa energia de obsessão tem que ser essa pessoa principalmente porque a outra pessoa num outro momento escolheu outra aí eu fico com o ego ferido e eu quero que a pessoa volte de qualquer jeito né e isso faz com que prolongue a sua colheita aí no amor tá então quanto mais você fizer esse trabalho interno quanto mais você parar para ouvir o seu coração você vai ver se realmente essa pessoa é a melhor opção para a sua vida ou não tá e aí vai você que vai decidir aqui tá joia uau espero que você tenha gostado um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau